A cerimónia de entrega das 1.445 toneladas de arroz doadas pelo Governo do Japão faz parte da Assistência Alimentar do ano 2019 para o Diretor Nacional de Assuntos Políticos, Júlio Moraes. Essa ajuda vai apoiar as autoridades calverdianas na resposta aos desafios ligados à segurança alimentar e nutricional, tendo em conta os impactos da pandemia de Covid-19 e o contexto difícil de três anos consecutivos de seca severa no país. Três anos de seca grave, das piores secas em 37 anos. Por outro lado, desde março de 2020, que temos vindo a sofrer igualmente os impactos brutais da pandemia do Covid-19. Registamos uma diminuição de mais de 75% nas receitas do turismo, uma diminuição, uma recepção económica de um crescimento negativo de quase 15% em 2020, uma duplicação do desemprego e dos níveis da pobreza extrema. Os elevados custos de proteção social contra os impactos do Covid-19 e a queda acentuada das receitas fiscais provocaram o aumento exponencial do estoque da dívida pública, que deve estar a rondar atualmente 150% do PIB. Por isso vê com bons olhos a parceria entre a Cabo Verde e o Japão, pois acredita que esta ajuda alimentar vai contribuir para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado. Perante tal situação, ter ao nosso lado um parceiro amigo, solidário, como o Japão, para nos ajudar na luta titânica contra todos estes constrangimentos, constitui para nós um motivo de grande satisfação. Satisfação mostrada também pelo representante do governo do Japão, que mostrou ainda o interesse do seu país em continuar a apoiar Cabo Verde. Gostaria de afirmar o compromisso do Japão de continuar a apoiar o desenvolvimento de Cabo Verde e a reforçar as nossas excelentes gerações de amizade e da cooperação. Gostaria também de expressar a nossa admiração para o povo cabo-verdeano. Por seu lado, o Diretor Nacional de Assuntos Políticos avançou que, com o valor dos produtos alimentares, cria-se um fundo de contrapartida para financiar projetos de desenvolvimento socioeconómico nas áreas da agricultura, com foco nas famílias lideradas por mulheres. Recorda-se que em outubro de 2020 tinha já chegado a Cabo Verde uma primeira remessa de 2.629 toneladas de trigo referentes ao mesmo donativo. Legenda Adriana Zanotto